Fala galera, esse corte aí tem o oferecimento da Transbelcar Veículos, que leva e traz o seu veículo de qualquer lugar do Brasil. Quer transportar? Transporta com a Transbelcar, uma companhia ao corte. Fábio, eu tô te sentindo muito calmo, cara. Tu tem pré-contratos, quantos tu acredita que dá pra trazer? Ainda não trouxestes porque tu não quer menindrar esse elenco? Pronto, três perguntas eu enfiei aí. Tá, vamos lá por partes. Primeiro, concluindo a questão do planejamento do ano, faltou essa parte final. Para isso, pra gente é deficitário. Um milhão e meio que entra do governo do estado, somando o Funtelpa com o Bampará, vai 100% pra justa do trabalho. Então a gente começa com zero em caixa no ano. Então não adianta também fazer loucura financeira pra garantir que um cara que prefira São Paulo venha pra cá, a gente precisa pagar aí uma vez e meia do que ele vale. Agora a gente consegue contratar ele por um valor abaixo, porque aí o mercado diminui. Então a gente contratou essas peças estratégicas e deixou um espaço no orçamento visando a Série C. Tentamos ainda no decorrer do Paraense contratar mais umas duas peças. Anualmente a gente vem fazendo isso. Você vai lembrar que 2019, 2020, 2021 a gente contratou do meio pro fim do Paraense sempre duas, três peças, entendeu? E isso sempre ajudou a gente na reta final. Dessa vez a gente teve dificuldade, porque não casou os calendários. Então ficou a data agora dos finais dos estaduais, que vai coincidir com a final do Paraense, pra que a gente possa trazer essas peças. Mas não tem nenhuma peça dessa que tá sem clube agora, que acabou pra ele, o Paulistão, acabou pra ele o Cariocão? Mas já não mais dá pra escrever no Paraense, né? Já não dá mais pra escrever no Paraense. Então o Paulistão tem uma competição que quando termina o time eliminado ele entra, que é o campeão do interior, que vale uma vaga na Copa do Brasil e outra vaga na Série D. Então os times do interior gostam de participar porque valorizam essa premiação. Então eu entendo que no máximo até dia 1º de abril, 31 de março ou 1º de abril, já deve estar começando a chegar. Nós já temos 5 pré-contratos assinados e temos 2 jogadores bem encaminhados pra chegar no número 7. E tem uma 8ª posição que a gente tá negociando e tá tratando, que assim que ela concretizar também a gente pretende já finalizar. E aí fecha esse ciclo inicial em 8, né? Que são 8 jogadores que vão chegar em nível de serem titulares. Se vão ser titulares é outra discussão. Então 5 tu tem garantido com o pré-contrato. E os outros 3, tá namorando? 2 namorando e 1 ainda sem uma definição. Mas esses 2 namorando tá bem avançado, falta detalhes pra que a gente possa finalizar. Quem vai ganhar mais no Remo vai ganhar quanto, Fábio, nessa Série C? Ah não, a gente tem teto de remuneração, mas tem possibilidade de complementação. Eu evito estar falando de salário de jogador porque existe as partes de qualidade cada um. Não, a gente não tá falando específico. Eu acho que a gente pode chegar a 60. 60 é muito numa Série C, Fábio? É, 60 é muito pra uma Série C, mas é possível chegar se houver complementação de parceiros. Eu tenho buscado alguns parceiros que podem complementar. O jogador recebe o teto do clube e tem uma complementação. Há algumas conversas já tratadas nesse sentido, já alguns colaboradores que estão dispostos a ajudar, dependendo obviamente do atleta. Então a gente tá bem confiante no time que a gente tá montando. A gente vai trazer jogadores num nível alto pra se somar com os que estão aí pra que a gente possa ter um time competitivo. O senhor sabe que eles chamam de mão de vaca aqui no podcast, sempre que eu entrevisto jogador, treinador do Remo. Diga aí, o presidente aumentou o salário. Tem esse conhecimento, presidente? É bom que tu não pega corda, né? Acho bacana isso. Não, não pega corda. É diferente ser mão de vaca e entender o teu limite. Entendi. Nós temos o limite de orçamento. E se a gente extrapolar muito ele, a gente tem dificuldade de pagar. Se não pagar, jogador não rende. Em anos anteriores a gente sempre atribuiu o baixo desempenho do time ao salário atrasado. Então eu não posso deixar atrasar, senão vou estar sendo contraditório. Agora eu não entendo, aí há essa segurança financeira, aquela coisa toda, e quando chega nos dois jogos finais de uma competição, vocês vendem até a casa de vocês, dirigente, pra dar pro jogador pra ganhar o jogo. Aí eu fico puto. Não, mas ali é o decisivo, irmão. Ali é o que faz a diferença. Vocês não acham que pagando isso vocês acreditam que tá comprando a vitória? Mas faz parte do futebol, né? É o dinheiro que move, que motiva o jogador. O pessoal brinca aqui no futebol. Ah, vamos trazer o coach X, o psicólogo Y e tal, pra dar uma motivada na reta final. Tem um grande palestrante que vai vir aqui e vai resolver. O que motiva o jogador chama-se dinheiro. Dinheiro é bom, né? Tem muita gente que gosta de dinheiro. E aí, belezinha? Como é que tá a vida? Tranquilão? Olha só, se gostar do corte, segue o canal, comenta, né? Dá o teu like bacana, que isso é muito importante pra gente aqui do Falado. Um abraço.